Alô amigos da Best Swimming, esse é o Best Can, em nome de Speedos, estamos de volta hoje com um convidado especial, o treinador brasileiro Arthur Alviero, radicado nos Estados Unidos, que está aqui no Mundial de Xangai, ele como técnico integrante da comissão técnica da seleção de Portugal. E aí Arthur, deu as novidades para o Brasil, quem é que você acompanha nesse campeonato mundial? Isso aqui é uma maravilha estar aqui, é sensacional estar aqui participando dessa competição, tem sido legal participar das últimas competições que eu tenho internacionais e ver o nível do Brasil continuando melhorando mais do que nunca. Então essa competição está com um cara que promete como sempre, aqui no começo dos dois dias, mas ponto para nadar ainda, muita prova ser competida ainda. Para quem não conhece, o Arthur Alviero foi nadador no Brasil, seleção brasileira, ele foi nadador paulista de nascimento, nadador no Minas Teres Clube, ele depois se mudou para os Estados Unidos, se graduou nos Estados Unidos, é o primeiro head coach do Brasil, o primeiro brasileiro a se tornar head coach em uma equipe da primeira divisão, head coach da Universidade de Louisville e ele aqui está com a seleção de Portugal. E o seu garoto me parece que nadou muito bem. Tudo bem, bateu o recorde português, que era um dos nossos objetivos, ficou um pouquinho perto ainda de tentar fazer o índice olímpico de Portugal, então, mas, primeira prova, foi um bom começo, ainda temos umas seis feitas ainda para nadar e ele teve um ano muito bom com o terceiro no campeonato NCA, que é um garoto que tem melhorado muito com a gente lá, então, a expectativa é boa. E olha, tem mais um, hein, para quem não sabe, a seleção brasileira tem um atleta que nada com o Arthur, é o João de Luca, o João de Luca que é integrante do revezamento 4x200 livre, pela primeira vez fazendo uma seleção absoluta, está aqui, ele está ali, ó, naquela divisão, se nada ou não nada, se o Thiago Pereira nadar no revezamento 4x200, o João está fora, ou se o Thiago não nadar, aí o João está dentro. O que você pode dizer do João e esse período que está com você lá em Núvel? O João é um garoto que batalhou muito, né, como você sabe, foi complicado para ele, ele teve uma dificuldade na parte de inglês para ser liberado pelo NCA, ele batalhou por um ano para poder finalmente estar com elegibilidade e finalmente, olha, o investimento que todo mundo fez nele é praticamente o apoio da família, apoio do pessoal do Brasil para ele segurar a ponta lá, né, mas ele, fiquei surpreso honestamente que ele fez esse time brasileiro, porque, tecnicamente, ele começou a treinar com a gente para valer final de dezembro e nadou muito bem na conferência, o Lewis para o NCA nadou muito bem no NCA e depois pro Michigan Grand Prix nadou melhor ainda e três semanas depois no Campeonato Brasileiro, então, me surpreendeu e acho que mais o que faz acontecer é que esse garoto tem um talento sensacional e o futuro dele, acho que tem muita natação na frente dele ainda. Sem dúvida aí, olha, o João, a gente sabe que tem um potencial muito grande e falando da seleção brasileira, olha aqui, ó, bom resultado hoje pela manhã, veio com o Nicolas Oliveira, nadou para 1,48,33, classificou para a semifinal, ficou em 15º, foi o melhor resultado hoje pela manhã, nós tivemos os sem costas hoje da manhã da Etienne, não nadou bem, ficou de fora, a mesma Carolina Musser, sem peito, também não classificou. E nos sem costas masculino, o Thiago nadou na mesma série que o Guido, aí para decidir quem vai abrir o revezamento 4 por 100 metros e ganhou o Thiago, mas também nenhum dos dois entrou na final. Hoje à noite, noite aqui de Xangai, manhã do Brasil, nós temos a final dos 50 Borboleta, César Cielo é número 1, fique ligado, BESC, volta mais tarde, até lá.